Finalmente teremos uma versão do OnePlus à prova de água, que é o que sugere uma publicação no Twitter oficial da OnePlus Índia. Salve, salve galera! O assunto do vídeo de hoje é o OnePlus 6. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E claro, não deixe de participar dos grupos do canal nas redes sociais. Todos os links você encontra na descrição do vídeo, assim como ofertas e cupons de desconto sempre atualizados. Então não deixe de conferir, aproveitar e participar. Tá tudo na descrição do vídeo. Então pessoal, um vídeo de apenas 3 segundos publicado no Twitter oficial da OnePlus Índia, sugere que teremos o OnePlus 6 à prova de água. Afinal, nesse vídeo aí mostra algumas gotas de água e um texto em inglês, que eu vou estar traduzindo para vocês, que diz o seguinte. Você não odeia quando precisa parar de usar o telefone quando chove? Nós também! Então com esse vídeo de 3 segundos, essas gotinhas de água caindo e esse texto aí falando que todo mundo odeia quando chove porque tem que parar de usar o telefone. Nada mais justo aí que acreditar que teremos o OnePlus 6 à prova de água. Enfim, finalmente, não é mesmo? Afinal, tinha muita especulação aí que o OnePlus 5 seria a prova de água, porém não foi divulgado oficialmente para evitar aí problemas com garantia. Mas parece que finalmente no OnePlus 6 teremos um aparelho à prova de água. Agora a especulação fica por conta de qual será a certificação IP utilizada no OnePlus 6. Afinal, nesse teaser, nesse texto aí, não traz mais detalhes a respeito de qual certificação será utilizada. Porém, nessa mesma publicação, se você ver os comentários, vai encontrar muita gente especulando aí, comentando que pode ser uma certificação IP67, o que seria muito bom, muito interessante, afinal, ninguém está livre de tomar uma chuva do nada e ter um aparelho no bolso aí, sabendo que tem uma certificação à prova de água, você fica mais tranquilo sabendo que o telefone não vai pifar por causa de algumas gotinhas de água. Então é isso, o vídeo de hoje foi rapidinho apenas para comentar essa notícia que é realmente muito boa, especialmente para quem está querendo trocar de aparelho aí no meio do ano e fica a expectativa aí em relação a qual será o nível de certificação do OnePlus 6. Lembrando ainda que o aparelho deve ser lançado ainda em junho desse ano, então promete uma grande novidade aí no mundo dos smartphones e a gente fica naquela expectativa também em relação ao Mi 7 que deve ser lançado antes do OnePlus 6. A briga realmente promete! E eu vou ficando por aqui, lembrando que na descrição do vídeo você encontra mais detalhes sobre o assunto, inclusive um link para um post que eu fiz lá no meu blog, onde comento mais a respeito aí das novidades do OnePlus 6. Então é isso pessoal, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!